Para a nossa realidade, falar do Paranaclube, está dois dias de folga, volta a treinar amanhã e está de boa, né gente? Depois da épica vitória em cima do timinho desse aí, ó. Só volta a campo dia 13 contra o Criciúma e até lá o capeta do time curte uma folga com muito chimarrão. O capeta? Quem quer o capeta? Vice-líder da Série B, melhor mandante de toda a competição e vivendo dias de êxtase após a vitória sobre o Internacional. Com direito a recorde de público e mais de 39 mil pessoas na Arena da Baixada. O Paraná de tantas dificuldades e poucos resultados em campo nos últimos anos, finalmente dá esperança para a torcida que desta vez a volta à primeira divisão é possível. E para falar um pouco desse momento muito especial que o Paraná vive, né, esse ano de 2017, com chance real de acesso depois de 10 anos na segunda divisão, a gente bate um papo aqui com o capitão tricolor, zagueiro Eduardo Broc, que, olha bem, ele honra as tradições gaúchas em todo momento. Um chimarrão até durante a entrevista? Não, com certeza, isso é algo que acompanha sempre em viagens também, é uma cultura, um vício que o gaúcho traz, né, mas que não posso deixar para trás. Gaúcho de Arroio do Meio, aos 26 anos, o Broc vive o melhor momento da carreira. Revelado pelo Grêmio, ele rodou por equipes do Rio Grande do Sul, passou pelo longínquo futebol da Romênia e chegou ao Paraná no início da temporada num cenário de desconfiança pelas últimas campanhas do time. A grande maioria chegou lá no início do ano, o que que era? Era cinco intuitos de um acesso, mas era com uma desconfiança muito grande da torcida, pelos anos que o Paraná vinha tendo feito e não vinha fazendo um bom trabalho, né, e isso deixa muita dúvida na cabeça do torcedor. Em 2017, o Paraná foi crescendo durante o ano. Mesmo eliminado nas quartas do Paranaense, foi longe na Copa do Brasil. Na Série B, duas trocas de técnico até o auxiliar Matheus Costa assumir. É um cara que todo grupo gosta e adora e todo mundo abraçou ele e agora pode-se dizer que a crescente continuou e até melhorou muito mais o que a gente vinha fazendo, porque os resultados vieram e isso também fez com que acalmasse. Se alguém ainda tinha alguma dúvida da força paranista, a vitória sobre o poderoso internacional mostrou o potencial do time. Lá de janeiro até agora, muitos jogadores amadureceram e evoluíram demais, porque eu acompanhei e vi também, eu sou um que também evolui bastante com o passar do ano, mas essa mescla de ter alguns jogadores mais experientes com os jogadores jovens, querendo, o mais experiente também quer, ele quer voltar para um cenário maior, quer botar o Paraná numa Série A, que é o cenário onde todo jogador quer jogar. Então isso faz com que a gente melhore, cresça e cada um dando o seu máximo a gente consiga o objetivo, né? E é isso que está acontecendo dentro do grupo. A torcida é um capítulo à parte na temporada. Se na Vila Caparema a festa já tem sido constante, o recorde da arena serviu para provar o tamanho da massa tricolor. O jogo contra o Inter, o Paraná mostrou o quanto tem de torcedor, o quanto tem a força e que muitas coisas que os rivais falam, a torcida rival fala, não é verdade. Faltando 10 jogos para o fim da competição, além de manter o bom momento, a missão do capitão é segurar a empolgação da rapaziada. A euforia a gente deixa para o torcedor, tem que ter a cabeça centrada de que daqui para frente a gente tem que estar bem de novo, ciente do que a gente tem que fazer. Porque lá no final sim, aí depois que acabar as 10 rodadas, aí comemora, aí faz o que quiser. E a gente comemora junto do torcedor, vamos parar as ruas de Curitiba daí. Muito bem, olha só.